Música Toda cidade grande do mundo tem um estádio. Salvador tem a fonte nova. Salvador tem um estádio com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua identidade. Parabéns Salvador, parabéns Bahia, parabéns Brasil. Eu tenho uma palavra para sintetizar o impacto desse estádio. Quando eu cheguei aqui, me aproximei e vi essa construção, essa construção que é única e que mostra, sem dúvida, o espírito e a criatividade do povo dessa terra. A palavra é orgulho. Dá muito orgulho, como presidenta da república, de olhar para esse estádio e ver que nós estamos superando, superando as expectativas. Inovador, é tudo muito inovador. A fonte nova de hoje, eu acho que não tem nada que ver com a fonte nova de antes. E isso é bonito porque é o resultado do trabalho de todos nós. Hoje é o dia de muita alegria para a gente aqui na Arena Fonte Nova. Música Música